A Prieto Móveis trabalha com quatro linhas, sendo que essas linhas nós trabalhamos com a linha prata, ouro, black e platinum. E esse vídeo estarei explicando pra você a diferença dessas quatro linhas, mas vou citar um exemplo. Pra quem vai fazer o orçamento com a gente, funciona o seguinte, pensa comigo, você vai comprar um carro, certo? Você vai comprar um carro, tem uma marca que eu confio muito, Honda ou Toyota, você vai comprar um carro Honda, certo? Vamos citar um exemplo de um modelo aí, você vai comprar uma HR-V. Esse modelo de carro, eu tenho um modelo que tem a mesma potência de motor, Honda é uma marca confiável no mercado, porém, ela tem as suas versões. Versão de entrada, a versão intermediária e a versão avançada, certo? Porém, a qualidade mantém a mesma. A única diferença é que todas as linhas têm os acessórios e vai adicionando e acrescentando. As linhas da Prieto Móveis não é diferente. Todas as linhas mantêm a mesma qualidade, tanto a linha prata, ouro, black e platinum, a diferença são os opcionais. Antes de apresentar a linha prata pra vocês, todas as linhas mantêm a mesma qualidade. Um produto 100% MDF, chapa de 18, fundo de 9mm, todas as linhas sem exceção. São linhas com tamponamento, então o nosso produto tem a chapa interna de 18 MDF e o externo tamponamento também 100% MDF. Todas as chapas de 18mm. Os fundos da gaveta, fundo do armário, do interno branco TX, é fundo de 9mm. Todas as dobradiças com 6 parafusos. Todos os parafusos de 16mm. Independente da linha, todas as linhas, as dobradiças, são com amortecedor. A Prieto Móveis só trabalha com aéreo com profundidade de 42cm, balcão superior a 62cm. Fiquem tranquilos, você não vai bater sua cabeça, muito pelo contrário. Mas, claro, na linha black você consegue estar adicionando a profundidade, mas já vou explicar pra vocês. Então, essas características são em todas as linhas da Prieto Móveis. Então, a qualidade mantém a mesma. Agora, vamos para a linha prata. Na linha prata, nós trabalhamos com o branco TX. A mesma qualidade, porém, como é uma versão de entrada, você só vai ter na opção do branco TX. Mas você pode estar escolhendo as cores dos puxadores. Esse perfil, a gente trabalha com prata, bronze. Mantém a mesma qualidade. E todas as linhas da Prieto Móveis são produtos personalizados, onde você consegue editar a largura, a altura e a profundidade. Somente as gavetas, nós trabalhamos com as corrediças telescópicas, que não possuem amortecedor. Mas a qualidade mantém a mesma das outras linhas. Se você deseja fazer um recorte do shaft na linha prata, não será possível. Então, nós vamos adaptar o móvel abaixo desse shaft, podendo estar fazendo um fechamento pra você. Se você deseja fazer algum recorte de shaft, somente na linha black acima. Se você deseja um puxador cava ou um ripado, também na linha black superior acima. Esses são os adicionais que na linha prata não tem, mas nós mantemos a mesma qualidade. Na linha ouro, nós trabalhamos com cinco versões de cores. Nós temos cinco opções de cores. Você pode estar mesclando no seu ambiente. Nós temos na cor Santiago, Manhattan, Carvalho Natural, Coraze e Aste. A diferença da linha ouro para a linha prata são as cores. Então, na linha ouro, você tem cinco opções de cores. Na linha prata, somente o branco TX. Mas a mesma característica da linha prata. Corrediça telescópica. Se você deseja fazer algum recorte do shaft na linha ouro, não será possível. Ripado, cava, na linha ouro, mantém a mesma característica e qualidade. Mas esses adicionais, somente na linha black. Na linha black, você tem 45 opções de cores. Então, uma linha mais personalizada, onde você tem essa gama de cores. E claro, se você deseja estar colocando puxador cava, ripado, algum detalhe na cozinha, é possível na linha black. Tem o recorte de shaft? Também é possível. Isso também, gente, é para cozinha e dormitório. Você consegue manter essas edições. Agora, a linha platino. A linha platino da Prieto Móveis. Você tem todas as opções de cores no mercado. Eu quero um arauco, quero uma Duratex, quero uma Guararapes. Na linha platino, é possível. Mas no tom fosco, tá? Alto brilho não entra na linha platino. Mas daí, você consegue estar personalizando essas cores com a mesma característica da linha black. As versões da linha prata, ouro, black e platino, claro, tem as suas diferenças de valores. Mas essas são as características principais de todas as nossas linhas. Sendo muito honesta com você, o que eu geralmente recomendo? Faz seu dormitório na linha prata. É o branco TX ou linha ouro. Referente valores, ele acaba saindo mais em conta. Mas para a cozinha, em apartamento, faz uma linha black que você consegue estar fazendo personalizado. Mas Pri, eu quero uma cor específica que não tem na linha black. Aí nós vamos para a linha platino. Porque não é uma cor que a Prieto Móveis trabalha diretamente, mas nós conseguimos personalizar para você. Meus pretos, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu não vou mencionar valores, mas eu vou fazer o seguinte. Vou deixar o link aqui embaixo de um vídeo onde eu gravei os valores em todas as linhas. Eu estarei deixando o link aqui embaixo para você saber quanto você vai estar gastando, mas o principal. Você já conhece todas as linhas da Prieto Móveis. Deixa aqui nos comentários o que você achou do exemplo que eu citei no início do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, mas deixa o seu feedback aí. Então eu espero você no próximo vídeo.